Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Vou deixar isso aqui como um texto base para aquilo que eu me proponho aqui a tratar com vocês. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido, a saber a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos ou a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Aqui na minha introdução, me perdoem aqui os irmãos da ADVEC, mas como tem muita gente que nos acompanha de outros lugares do Brasil, do exterior, eu preciso dizer isso aqui nessa introdução. Para mim é muito importante. Eu reconheço que tem pastores que sabem mais a Bíblia do que eu. Eu reconheço que tem pastores que são mais profundos na palavra do que eu. Eu reconheço que tem pastores que tem uma unção de Deus na vida muito mais poderosa do que eu. Reconheço que existem pastores que têm um ministério muito maior do que eu. Também reconheço pastores que têm uma vida mais santa do que eu. Reconheço também que existem crentes, ovelhas, que conhecem mais a Bíblia do que eu. Porque ter título de ministro do Evangelho não significa que você sabe mais a Bíblia do que outro. Não. Eu creio que tem ovelhas que têm até mais profundidade do que eu. Sim. Tem mais intimidade com Deus do que eu. Eu creio. Só tem uma coisa que as ovelhas não têm mais do que os pastores. Autoridade. Autoridade não. Você pode ter mais conhecimento da Bíblia do que os pastores. Você pode ter mais profundidade do que pastores. Você pode ter uma vida mais santa, de mais intimidade com Deus. Ter revelação que nem pastor tem. Isso tudo não tem problema. Isso é fato e eu estou reconhecendo. Mas mais autoridade que pastor, não. Porque isso é um princípio e eu vou tratar mais tarde na mensagem sobre isso. Também aproveito para dizer que eu não sou paraquedista no mundo evangélico. Eu não cheguei do nada. Eu não cheguei agora. E quem é esse cara? Qual é a origem dele? De onde ele veio? Não, não, não. Primeiro eu sou de uma família tradicionalíssima nas Assembleias de Deus. Meu pai foi o primeiro Malafaia a aceitar a Cristo há mais de 75 anos atrás. E depois vieram os seus irmãos e hoje a nossa família tem mais de 300 crentes. A família Malafaia é uma família grande. Eu sou, com meus primos, a segunda geração de pastores e filhos de primos, que também são meus primos, meus filhos, meu filho, é a terceira geração de pastores na nossa família. Eu sou de uma família sacerdotal. Importante dizer que durante 30 anos eu servia um pastor. Mesmo sendo conhecido no Brasil e no exterior, programa em rede nacional, eu sou o pastor mais antigo em tempo contínuo na televisão. Agora em maio, dia 5 de maio, completo 40 anos ininterruptos na TV. Adeus à glória. Já tivemos programa dublado em mais de 120 nações do mundo. Programa em inglês. Com a queda da televisão, o advento das redes sociais, eu fui enxugando. Porque não se rasga dinheiro, porque a televisão perdeu muita audiência e as redes sociais passaram a ter essa audiência. Então nós diminuímos. Hoje nós estamos na Rede TV, sábado, 9 horas. Tinha um programa em rede diário nacional, certo? Tinha tudo isso. E servia um pastor durante 30 anos. O meu ministério arrecadava 10 vezes mais do que a igreja, Assembleia de Deus da Penha, como era chamada, eu pertencia. Mesmo sendo, abre e fecha aspas para essa palavra, famoso no mundo evangélico, fiz grandes eventos em lugares abertos. 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil em Fortaleza, 250 mil em São Luís do Maranhão, 120 mil com greve de ônibus em Teresina, 150 mil pessoas debaixo de chuva, de chuva forte em Porto Alegre. Fiz grandes eventos. Tenho tido, assim, o privilégio de fazer uma escola de líderes, que nós já investimos nessa escola de líderes, 25 milhões de reais, levando gente, pastores e jovens, com pensão completa e hotel por conta do nosso ministério. Para poder deixar legado, aprendizado, fazer outros crescerem. Nós investimos nessas escolas que fizemos, ainda continuamos fazendo das Lavec, mas agora estamos usando mais o templo. Nós investimos mais de 25 milhões para pagar hotel e pensão completa nessas escolas que fizemos. Eu estou posicionando vocês agora, porque nós estamos vivendo a era dos famosos anônimos. Ué, ser anônimo é famoso? O que é isso? Eu explico. A contradição é proposital. É famoso porque falou alguma coisa na rede social, ou porque tem uma inteligência em alguma área e consegue se expandir em rede social. E aí o povo acredita em tudo que eles falam. Não tem história, você não conhece a história, você não sabe a origem. E quando se trata de reino e de mundo de Deus, quem está submetido à pessoa? Então isso é uma coisa muito perigosa. E Deus tem me incomodado, porque eu não sou a única, mas eu sou uma das vozes proféticas nessa nação. Então Deus me levantou e eu sei muito bem porque Deus me levantou. Não estou dizendo que eu sou o melhor por causa disso, ao contrário, eu te até digo, Senhor, como é que tu me usa? Se eu fosse no teu lugar, eu não me usava não. Eu sou um cara com um monte de defeito, com tanta coisa, mas é graça. Não tem explicação. É o favor benevolente e merecido, amoroso de Deus para conosco. Então Deus nos usa por sua grandeza de graça. Eu quero deixar aqui essa palavra aqui na introdução. Eu quero fazer agora uma rápida análise, não aprofunda, do texto que eu acabei de ler. Uma análise rápida do texto que eu acabei de ler, de 2 Coríntios capítulo 11. O versículo primeiro, o apóstolo Paulo, na sua jaquitância, isso é, ele falando dele mesmo, uma coisa que ele não gostava de fazer, mas é porque ele estava debaixo de pressão de gente, colocando em dúvida o seu ministério apostólico. Então ele vem e dá essa palavra aqui. Olha, tomara que vocês me suportem. Deixa eu dizer mais alguma coisa para vocês. Me suporte ainda. Aguenta comigo. Mesmo vocês, muitos aqui, não me dando crédito. Depois, no versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Porque estou zeloso, zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. O cuidado de Paulo para apresentar uma igreja santa, pura, que não falsifica o evangelho. A preocupação aqui dele. Depois você chega no versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também vós sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, ou a vossa mente, eu prefiro a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui que é muito interessante. Muito importante o que o apóstolo Paulo está falando. A preocupação que a igreja estava sendo corrompida por falsos apóstolos. O povo facilmente estava sendo seduzido por falácias. Então, eu temo, eu estou preocupado com o que está acontecendo. Eu estou preocupado que esses falsos obreiros usam a mesma tática de Satanás. Ele está falando de falsos apóstolos, que estão deturpando o evangelho. Ele está dizendo aqui, é o que o texto que eu acabei de ler. Temo como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. A astúcia é sagacidade, malandragem, esperteza para enganar e envolver a pessoa. Satanás perdeu sabedoria, mas não perdeu inteligência. E ele só usa a inteligência para o mal, porque ele é chamado de maligno. Aquele cuja essência do seu caráter é mal. Então, ele não consegue usar a inteligência para o bem. Ele só usa para o mal. E ele está aqui, o apóstolo Paulo, dizendo que esses obreiros, falsos apóstolos, estão usando uma tática para envolver, para seduzir e para enganar o povo de Deus. Agora, ele está dizendo uma outra coisa aqui nesse versículo. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido as vossas mentes. Olha o que é isso aqui. De alguma sorte, sejam corrompidas a sua mente. A mente é o único meio eficaz de transformação. Você sente? Primeiro você pensa. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você vai tomar uma atitude? Primeiro você pensa. Você vai agir? Primeiro você pensa. Por isso que Paulo, em Romanos 12, 2, diz Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A sua mente tem o poder de não aceitar esse jogo do mundo que seduz o homem, porque a tua mente foi transformada pelo poder do Evangelho. Então, a mente humana é algo incrível. Vocês já sabem, já ouviram de outros pastores e já ouviram dizer Tirar o povo do Egito foi moleza para Deus. É só descer o seu poder, mandou prago, pau cantor em cima dos caras e liberou o povo. Agora, tirar o Egito do povo nem Deus. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade, de livre-arbítrio. Eles não perderam a mentalidade de escravo e não incorporaram a mentalidade de povo de Deus. E por isso foram prostrados no deserto. Então, Deus não tem poder de mudar mentalidade. É uma decisão sua. Por isso que tirar o povo do Egito foi moleza para Deus. Mas tirar o Egito do povo nem Deus. Por uma questão de mentalidade. E a grande batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente humana. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A mente dos incrédulos. Hebreus 11, 3 diz Então, é na mente humana que se trava a batalha entre a fé e a incredulidade. Isso é coisa muito séria, meu irmão. O que você está recebendo de mentalidade vai determinar a tua vida cristã, tua vida em sociedade e tuas atitudes. E aí Paulo vai dizer nesse mesmo versículo. Eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no evangelho. Essa palavra simplicidade lá no grego é a plotes, que significa eu temo que vocês se apartem da retidão que há no evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Para que o evangelho não seja falsificado. E aí você vai para o versículo 4. E no versículo 4 está dizendo Porque se alguém for pregar-vos outros Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Mas se alguém prega um outro Jesus, Jesus é o Senhor absoluto da igreja. Único meio de salvação. Qualquer coisa fora isso é heresia e é bobagem. E aí ele vai dizer uma outra coisa aqui no texto. E se recebeis um outro espírito que não recebeste. Ele está falando aqui do espírito de confusão. O espírito que não é o espírito santo. É um espírito que traz confusão doutrinária para o povo. Não traz paz. Não traz base. Mas traz dúvida. Traz confusão. É essa aqui que é a coisa muito séria. E o apóstolo Paulo, entre o versículo 11 e o versículo 13 e 15, ele diz que esses falsos apóstolos, que querem dizer que são apóstolos verdadeiros, mas são falsos, e Paulo chama de obreiros fraudulentos. Por quê? Porque estão falsificando o evangelho. No dizer de Paulo, de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, capítulo 4, versículo 2. Falsificadores da palavra de Deus. Isso não é uma brincadeirinha. E aí ele vai dizer uma outra coisa nesse mesmo versículo. Eu estou fazendo aqui apenas uma exegese bem rápida, a interpretação do texto. Bem rápida aqui para você. E se você é um outro espírito e um outro evangelho. Paulo está falando do evangelho misturado com legalismo judaico e com vãs filosofias. Evangelho não precisa de muleta. Evangelho não precisa de bengala. Evangelho é a verdade fundamental de Deus para o homem. Não precisa de teorias teológicas nem de ajuda. Ele é soberano. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico triste. Como é que o povo de Deus está sendo levado por belos discursos? De gente muito inteligente e preparada até. Que seduz o povo de Deus. E o povo de Deus está sendo seduzido pela falta de conhecimento e de discernimento espiritual. Essa que é a verdade, gente. É incrível como é que o povo de Deus prefere seguir gente que chegou agora, que não tem história, do que aprender com homens fiéis que deram a vida no evangelho e que tem história. Qualquer um que usar técnicas de persuasão arrebata a gente. O pastor vocacionado, chamado para cuidar da igreja de 20, 30, 40 anos, ele olha assim. Isso aí não sabe nada. Ele não está com nada. Um homem de Deus, uma autoridade espiritual, sendo trocada por quem não tem autoridade espiritual. Como é que o povo de Deus segue essa gente? Sabe por quê? Falta de conhecimento e discernimento espiritual. Meus amados irmãos, a questão não é ser oposição a Silas Malafaia. A questão não é ser oposição a pastores. A questão é falsificar o evangelho. Essa que é a questão, irmão. Não é porque alguém é contra mim, não é porque alguém não concorda com o que eu falo. Não, esse negócio aí, porque nós temos divergências em pontos não fundamentais. Não há nenhum problema. Eu não tenho problema com meus irmãos prebiterianos, que acreditam na predestinação. Isso não é doutrina fundamental do evangelho. Eu não tenho problema com isso. São meus irmãos, vão para o céu também. Eu não tenho problema com meus irmãos batistas, que pregam a segurança da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio nem isso, nem na outra. Eu creio na predestinação da igreja, não individual. Aí é outro assunto que não é aqui. Mas eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu apenas defendo aquilo que eu creio. Eu creio em livre-arbítrio. Eu creio que ninguém está determinado a nada. Quando a Bíblia fala de predestinação, fala da igreja. Paulo usa plural, não usa singular. Nos predestinou nele. Nos elegeu. Está falando da igreja. É escrevendo para a igreja. A igreja está predestinada ao céu. Os ímpios estão predestinados ao inferno. Israel está predestinado a reconhecer que Jesus é Senhor. Três áreas da predestinação. Mas eu não quero entrar nisso, que meu assunto não é esse. Mas eu não tenho problema. Não são pontos fundamentais. O problema é a falsificação do Evangelho. Então, aqui eu vou dizer para você. Como você pode identificar os falsificadores da palavra de Deus nesse tempo? Aqui é que começa. Vou até beber um pouco d'água. Como é que você pode identificar os falsificadores da palavra nesse tempo? Tem várias maneiras. Mas eu vou te dar quatro dicas. Quatro dicas. Número um. Soberba. Todo falsificador da palavra é soberba. Ele sabe mais do que todo mundo. Ele conhece mais a Bíblia que todo mundo. Não tem ninguém aí no páreo para discutir comigo a Bíblia, porque eu engulo todo mundo. Soberba. Mesmo usando técnicas de engajamento, que eu sei do que é que eu estou falando, para redes sociais, mas no fundo está a soberba. Mesmo produzindo factoides de videozinhos para atrair gente para a rede social, a soberba. Está marcado por soberba. Sabe por quê? Porque falsificador da palavra recebe marca do caráter de Satanás. E uma das marcas proeminentes do caráter do diabo é a soberba. É só você ver a analogia que a Bíblia faz a reis. Isaías 14, do 12 ao 15. Uma analogia com o rei. Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo. Tu vai ser abatido até a profundeza do inferno. E depois, Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 a 17. Também uma analogia com outro rei. Mostra quem era Lúcifer antes da queda. O aferidor da medida. Lúcifer, antes da queda, se você fosse transportado para aquela era da eternidade e pedisse a Deus qual é o exemplo máximo no teu reino de beleza, sabedoria e poder, Deus ia dizer, olhe para Lúcifer. Ele é o exemplo máximo no meu reino de sabedoria. Ele é o exemplo máximo no meu reino de beleza e de poder. Mas por causa da sua soberba, ele perdeu beleza, ele perdeu sabedoria, mas não perdeu poder. Ele continua aí agindo. Aí Deus tem seus propósitos. Então, a soberba, minha gente, se tem uma coisa que Deus não suporta, é o homem soberbo. Provérbios 17, 18 diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito. Precede a queda. Provérbios 29, 23 diz que o homem que é soberba abaterá o homem, mas o humilde de espírito alcançará a honra. Todo soberbo chega a hora de ser abatido. E não é à toa que Davi, no Salmo 19, versículo 13, ele diz uma coisa muito séria. Não permita que a soberba se apodere de mim. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Olha o que que Davi está colocando. A soberba não é uma transgressão qualquer. É uma grande transgressão. É a deidade do homem. É o Superman. É o dono da última Coca-Cola do deserto, como eu falo. Sabe mais do que todo mundo, entende mais do que todo mundo. Quando vem um cara com essa conversa para mim, já sei que está com problema. Quando vem alguém dizendo que sabe mais Bíblia que todo mundo, que ninguém está dentro com ele em debate, que ele conhece mais. Pode ter certeza que tem problema. Que a soberba é a primeira marca. De quem vai falsificar a palavra. A segunda, está linkado com a soberba. Só eles julgam possuir a verdade do Evangelho. Só eles julgam. O que aconteceu aí em dois mil anos de história, não é nada. Agora chegou para consertar as coisas erradas da igreja. São os donos da verdade. É, meu irmão. O negócio é incrível. Mais de 60 milhões de crentes nesse país. Eu pergunto. Eles ganharam quem? Gastaram a sua vida no Evangelho aonde? Os mesmos que menosprezam a igreja, eles estão usando o povo de quem? O povo que não é deles, são usurpadores das ovelhas de Cristo. Metem o pau. E eles vieram de onde? Vieram da lua? De Marte? Desceram de paraquedas? Eles estão no meio do Evangelho por causa de quê? Meu irmão, isso é muito sério. Quando você vê alguém como dono da verdade, só ele tem a verdade. Está errado. Igreja de bode. Igreja de rato. Igreja sei lá de quê. Está tudo errado. Está errado. A igreja está errada. 60 milhões de crentes, mais de 100 anos de Evangelho nesse país. Que eu não sou digno nem de tirar a sandália de homens que deram a vida pelo Evangelho para hoje ter uma igreja poderosa nessa nação. Aí vem, olha. Esquece. Esquece. Está tudo errado aí. Nós vamos consertar. Vai ver se eu estou na estina, gaiato. Meus irmãos, o negócio é feio. Olha, pastores, vocês já tiveram a chance de vocês. Agora é com a gente. Nós vamos consertar o mundo evangélico das bobagens que vocês fizeram. Terceiro, já citei, mas é para você observar. Como é que você identifica? Soberba. Só eles julgam ter a verdade do Evangelho. E terceiro, causam confusão doutrinária. Causadores de confusão doutrinária. Sabe por quê? Quebram princípios da hermenêutica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Isolam textos e sai da frente e sai de baixo. O povo não tem um entendimento de princípios da hermenêutica, cai igual um patinho na conversa desses caras. E aí fico em dúvida, porque é uma confusão doutrinária. Começa a ter dúvida e Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz e em todas as igrejas está escrito. Quarta característica. Presta atenção isso aqui. Eu vou dar quatro. Só quatro. Não possuem autoridade espiritual naquilo que eles pretendem no reino de Deus. Não possuem autoridade espiritual naquilo que eles pretendem no reino de Deus. Liderar o povo. Ovelha não guia ovelha. Você foi chamado para ser um pastor local? Grande honra. Grande honra. Tu não vai ter galardão menor do que alguém que é pastor internacional ou nacional. Não, 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 não. Você não vai ter galardão menor, não. Você vai ter galardão segundo aquilo que Deus propôs para o teu ministério para você fazer. Gente querendo estar num nível que Deus não chamou. Quer exercer uma autoridade espiritual sobre a igreja como um todo, não estou falando de denominação, quando não tem. E pior ainda quando é um leigo que quer se meter em questões de autoridade espiritual. Aí a casa caiu de vez. Aí a casa caiu de vez, irmãos. Isso aqui é sério. Guarda essas quatro coisas. Pode vir com discurso belo, pode ter técnica, pode ser inteligentíssimo, pode ter argumentação. Soberba. Só eles têm a verdade. Causam confusão doutrinária. E querem possuir autoridade espiritual naquilo que eles pretendem. Não tem, mas querem liderar o povo. Ovelha não lidera ovelha. E se você, pastor, não foi chamado para ter uma liderança na igreja, como uma voz, fique naquilo que Deus te chamou. Porque Deus não está olhando a grandeza do ministério de ninguém. Deus está olhando a obediência e a fidelidade àquilo que ele propôs para cada um de nós. Se é para aplaudir, aplauda com vontade, por favor. Agora, vamos ver o que os falsificadores da palavra estão ensinando. Primeiro, você precisa entender o que são princípios e regras no evangelho. Isso aqui é da máxima importância. Você precisa entender isso. Princípios são os fundamentos. A sustentação da regras. Princípios são atemporal. Princípios não têm a ver com dispensações. Princípios, tanto seja no antigo e no novo, é perena. São verdades eternas. Princípio da obediência. Antigo e Novo Testamento. Princípio da honra. Antigo e Novo Testamento. Princípio de autoridade. Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Regras. Elas podem ser mudadas. Elas podem ser específicas. Por exemplo, várias regras do Antigo Testamento não valem mais para hoje. Foi específica para aquele povo. As regras. É para que... Deus estabeleceu regras na sua palavra. É para que o povo possa desfrutar de uma vida melhor. Na vida emocional, espiritual e material. Se você não entender isso aqui, meu irmão, você começa a confusão. Princípios é o fundamento. É a sustentação das regras. Não tem nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver se é Antigo ou Novo Testamento. Isso aqui é o ponto de partida para a gente poder entender. Aí vamos ver o que alguns estão ensinando. Vamos ver aqui alguns erros teológicos. E aqui eu começo a história. Primeiro, o templo não tem valor. Não. O templo não tem valor, não. Você tem que entender o jogo astuto que eu vou mostrar para você. Primeiro, a coisa minam a importância do templo. Ah. 60% do dinheiro da igreja é para a manutenção do templo. Você dirigiu que igreja, brother? Você foi pastor aonde? Então, para mostrar que você está mentindo, está vendo esse templo aqui? 6.580 lugares. Ar-condicionado central. 40% da renda da igreja é para a manutenção do templo. E se fosse 60 ou 70? Uma das funções do dízimo é o sustento da casa do Senhor. E daí? E se for 60, 70, 80? E daí? Mas eu estou provando porque quem gosta de falar e de dar conceito, tem que se preparar para o contravapor. Dirige igreja? É pastor? Como é que vem aqui dizer? Olha o absurdo! Olha, eu conheço esse espírito. Esse é o espírito de Judas. Para que esse alabrasto? Derramar e cinguento? Podia dar esse dinheiro para os pobres. Eu conheço esse espírito. Cobram tudo e caro do povo. Para qualquer coisa que quiser acompanhar. Mas, para a igreja, é demais. Olha, eu acho que Davi... Primeiro Crônicas 29 estava errado. A oferta de Davi para a Constituição é um desperdício desgraçado. 131 mil quilos de ouro. 307 mil quilos de prata. Meu Deus! Faz a conta da bilhão. É mais de bilhão. Para que isso? Não! O templo, a primeira coisa... Eu vou te mostrar. Vou te mostrar como é que é feio. Menospreza o templo. Ah, menospreza o templo? Por que a Bíblia me mostra Jesus com zelo pelo templo? Em Marcos capítulo 11, do versículo 15 ao 17, Jesus botou para fora os vendilhões do templo e dizendo, a minha casa será casa de oração. E para você entender o que é que acontecia, as pessoas chegavam para oferecer um sacrifício, os malandros. O cara chegava para oferecer uma pomba. Ah, Rolinha, o cara está com defeito. Eu tenho uma aqui que é boa, me paga a diferença. Ele pegava aquela que dizia que estava com defeito e passava para outra. A maior safadeza. Jesus disse, aqui a minha casa será chamada casa de oração. Aí alguém diz assim, mas pastor, nós somos o templo hoje. Uma verdade não anula a outra. É verdade. 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós somos o templo do Espírito Santo. Pastor não leva mal. Jesus estava falando do templo, mas agora, depois da descida do Espírito Santo, nós somos o templo. A casa vai cair. Está precisando ler mais a Bíblia. Está precisando ler mais a Bíblia. Se o templo não tinha importância na época de Jesus, como diz Lucas 21, 37, João 18, 20, Jesus todo dia pregava no templo e ensinava nas sinagogas. Ah, quer dizer que o templo agora não tem mais valor, porque agora nós somos o templo. Então, vamos embora. Por que Pedro e João, Jesus já era assunto dos céus, o Espírito Santo já tinha sido derramado, por que Pedro e João subiram a hora nona, a hora da oração, no templo? Para quê? Se o templo não tem mais valor nenhum, já que eles são o templo do Espírito Santo. Agora, para casa cair de vez. Mais de 50 anos depois da descida do Espírito Santo e da ascensão de Cristo, Atos 22, 17, Paulo, quando chegou a Jerusalém, foi orar no templo e foi arrebatado. 50 anos depois, mais de 50, da descida do Espírito Santo. Se o templo não tem mais valor, por que Paulo foi para o templo? Preste bastante atenção cuidadosamente. Por que o templo, sejam casas que foram transformadas em templos, ou sejam templos construídos, exclusivamente dedicados, por que eles são importantes? Primeiro, as casas foram estabelecidas porque não se podia construir templos. Era uma perseguição. Como é que começou a maior igreja evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus? O templo nas casas. Agora, calma, até hoje, tenta abrir um templo na Arábia Saudita? vai abrir um templo na China e nos países comunistas? Então, onde é que se reúne a igreja? Nas casas. Agora, preste atenção. As casas que foram transformadas em templos e os templos construídos, porque nós passamos para um outro patamar, se pode fazer um templo, deixa a casa do irmão João, a casa da irmã Maria, e vamos fazer um lugar exclusivo para a culta a Deus. Agora, qual a importância do templo? Seja casas ou sejam templos construídos? Para cumprir o propósito da igreja. Só existe igreja onde tem corpo, membros, o que é corpo? Conjunto de membros interdependentes. Quando Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, quando ele está falando, fazendo uma analogia do corpo humano com a igreja, o que é que ele está ensinando? Fígado, braço, coração, rins, fora do corpo, apodrece. Tem que estar ligado. O fígado tem mais de 200 funções, mas ele só presta se estiver ligado no corpo. Não existe igreja online. A igreja tem que ter ligação com outras pessoas. Sejam templos ou casa, aí tem um outro. Se você menospreza o templo, aí você vai menosprezar uma outra coisa. A autoridade do templo. Aqui é que é o jogo. Tanto casas como templos, quem estava lá não era apenas um povo reunido, era um ministro ou alguém delegado. Autoridade por delegação. Não tem pastor, mas essa igreja está subjugada a uma autoridade. Lá, tem um irmão, tem uma irmã, que não é pastor, que não é pastora, mas está debaixo de uma autoridade legal. pastor é autoridade. Tem que ter, se é templo, se é uma loja, se é uma casa, obedecei a vossos pastores. Ovelha tem que estar subjugada a pastor, senão ela se perde. Está em Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e 17. Ah, e vamos ver o papel da autoridade espiritual que está na igreja. Vamos ver? Vamos lá, acompanha comigo aqui. Muito interessante. Muito interessante. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 11. Presta atenção, hein? E ele mesmo deu, Deus é que levanta as autoridades na igreja, os ministérios na igreja, são as autoridades na igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Com que objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós estamos no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Aqui é processo. Os ministros trabalham para isso. Agora trabalham para mais alguma coisa. Trabalham para mais alguma coisa. Olha o 14. para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com a astúcia, olha o capeta aí, enganam fraudulosamente. Por que a ovelha tem que ser dirigida para o pastor? Porque tem lobo devorador para engolir ovelha. para você não ser inconstante, para você não cair em roda de gente que não tem delegação de autoridade. O efeito é cascata. Bem, se o templo não tem valor, pastor também não, então qualquer um pode dirigir o povo de Deus. Olha o jogo. E aí, qualquer um pode dirigir o povo de Deus? Qualquer um pode batizar. Ah, meu irmão, o negócio é mais feio do que vocês pensam. Hã? Então você solapa a autoridade espiritual e a autoridade da Bíblia é princípio, não é regra? Você solapa essa autoridade e aí você pode ser dirigido para qualquer um. Falsificação do Evangelho. E aí qualquer um pode batizar. Então vamos lá. Aí Paulo, olha, Paulo, Paulo não dependia de ninguém, Paulo era independente. É mesmo. Está precisando ler mais a Bíblia. Em Atos, capítulo 9, depois da conversão de Paulo, hã? Nos versículos 27 e 28, Barnabé leva Paulo aos apóstolos e diz lá que ele andava com eles. Em Gálatas 2, 9, Paulo foi autorizado pelos pais da igreja. Você vai aos gentios e os outros vão aos judeus. Deram a destras em comunhão debaixo da autoridade legal da igreja. E Paulo, para sair abrindo igreja, Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, impuseram as mãos sobre ele. Saiu debaixo de autoridade. dê. Presta atenção a isso aqui, meu filho. Filipe era diácono. Atos 6, 5. Atos 8. Ele vai pregar em Samaria. Ele está debaixo de autoridade apostólica. Ele cura enfermo, ele expulsa demônio, ele faz cruzada evangelística, ele batiza. Ele era um evangelista autorizado até receber o ministério de evangelista em Atos 21, 8. Mas ele era um diácono da igreja. Ele estava autorizado quando muitos foram espalhados pela perseguição. Filipe não era dono do nariz dele, não. Estava debaixo de autoridade. Autoridade é um princípio tão importante que nem aqui na terra Jesus escapou. O princípio de autoridade é uma coisa tão importante que Jesus aqui na terra não escapou. Qual é a prova, pastor? O ministério de Jesus começa só depois do batismo de João. Quem liberou o ministério de Jesus na terra? Agora, calma. Os fariseus, os principais da sinagoga, Mateus 21, 23, com que autoridade indagaram Jesus? Você faz essas coisas? A resposta de Jesus, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Acabou a conversa. Olha quem Jesus foi. O batismo de João. Olha lá, olha quem liberou ele. Jesus foi batizado para cumprir o princípio de autoridade aqui na terra. Ah, João Batista batizava. amigo, amigos, queridos do Senhor Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 28, 26 ao 28, Jesus disse assim, não há profeta ministério maior do que o de João. O maior profeta, Jesus, que está falando. Quer questionar Jesus? Quem te falou que João era algum leigo? João era um profeta, foi predito acerca dele lá em Isaías. Já estavam falando dele, o preparador do caminho. Quem te falou que João Batista era um qualquer? Era um profeta, ministério. Tinha autoridade para batizar. Amada igreja, preste atenção que eu estou te falando, falando para você. aqui nessa igreja, tanto o pastor Santos, tanto como eu, já colocamos o que a gente chamava de congregação, que hoje é tudo igreja, diáconos para dirigir. Representava a minha autoridade, representava a autoridade. Está aqui hoje a pastora Antunieta Rosa, uma mulher. O pastor Santos era um pouco acima da média e do tempo. A pastora Antunieta Rosa, por delegação de autoridade, começou uma igreja, comprou terreno, construiu uma igreja e dirigiu uma igreja por delegação de autoridade. Não era pastora, quem consagrou ela fui eu, mas ela já era em essência. é igual o Felipe, era diácono, mas estava exercendo o ministério evangelista, depois foi consagrado. Gente, o problema é ovelha querendo guiar ovelha. Agora segura, coach não tem autoridade espiritual para guiar povo. pode treinar técnicas, como é que você conquista, como é que você é empreendedor, como é que você pode conquistar, não tem nada contra, mas não tem autoridade espiritual para dar rumo ao povo. Esse é um problema que eu estou vendo hoje. O cara é coach e quer vir com conversa doutrinária. Cada macaco no seu galho, desculpa a expressão, e cada um no seu quadrado. Não se meta naquilo que Deus não delegou a você. Que conversa é essa? Vamos fazer um batismo. Todo mundo vai batizar. Quem delegou essa autoridade? Qual é o pastor? Não, todo mundo batiza todo mundo. Então, você não precisa do templo, você também não precisa da igreja, você também não precisa de pastor, então você vai ser senhor de si mesmo. Você está perdido e destruído. Mesmo uma coisa tão séria, que Pedro teve que dar satisfação à igreja, atos 11, porque batizou Cornélio. Pedrão. Não era um bedeu, não. Pedro teve que dar satisfação à igreja. Como é que vem aqui agora, não dá insatisfação a ninguém? Que conversa é essa? Pedro deu satisfação. Ok, está certo, pode, está certo, você ter batizado ele. Está certo, mas tem que dar satisfação. E nós não estamos falando de um bocó, não. quem não se submete à autoridade espiritual, não pode ser autoridade espiritual. Está de base que é autoridade. E vocês acham que alguém que menospreza tempo, que vem dizendo que pastores já perderam a oportunidade, agora é com a gente. O que vocês estão achando que é isso? Que isso é uma brincadeira? Isso é para minar aquilo de mais importante que tem, que é a unidade da igreja. E o princípio pelo qual a igreja existe, é estarmos ligados uns aos outros debaixo da liderança de um pastor. Agora eu vou falar uma outra coisa e depois eu vou para a conclusão. Uma outra coisa aí, um outro ensino, eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Um outro ensino. você está debaixo da graça, não se preocupe com o pecado. Só love, só love, só love, só love. É só amor, só amor, só amor, só amor. Você sabe o que esses caras querem ensinar? Eu vou dizer para vocês. Eles estão querendo ensinar o seguinte, primeiro que existe uma graça sem graça. é uma graça que não transforma, que não liberta e que não muda. Pode vir para aqui, vem aqui, movimento, dá o dízimo, dá a oferta, não quero nem saber o que você faz daqui para fora. É a graça sem graça que não muda, que não transforma, que não liberta. Vem como está e continue como está. O que importa é que Deus quer o teu coração, nem heresia eles prestam para montar. Deus quer o coração, mente, vontade e sentimentos. Você acha que isso é pouco? Isso aqui é a essência do ser. Deus quer o coração, mente, vontade e sentimentos. É o coração. Que conversa é essa? O apóstolo da graça. Não o apóstolo da graça. Paulo. Romanos 6, 22, 23. E agora libertados do pecado e tendo o vosso fruto para a santificação, olha o que ele está dizendo. Você foi liberto do pecado para que a sua vida seja uma vida santa. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo estava dizendo isso para pecador ou para crente? Para crente. E outra, não se preocupe com o pecado, você já está salvo, está tudo uma boa. onde é que fica a doutrina da santificação? Se você pode, não, esses caras estão, isso é coisa da cabeça desses caras, antigos, muitas exigências. Onde fica a doutrina da santificação? Hebreus 12, 14. Seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ninguém. Isso é sério, meus irmãos. É o apóstolo Paulo que diz em 1 Tessalonicenses que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, 3. É o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 15, 16. Como é santo aquele que vos chamou, se é de santo em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, se é de santo porque eu sou santo. que papo é esse? Que conversa é essa? Hebreus, capítulo 3, versículo 13, 14. Antes, exortai-vos uns aos outros no dia de hoje, nesse tempo de agora. Olha o que ele está falando. Que é sério pra caramba. para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você permanece em Cristo se retiver o princípio da confiança até o fim. E a Bíblia diz em Hebreus 5, 9 que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para quem lhe obedece. Salvação é para obediente. Agora eu vou aqui para minhas conclusões, para minha conclusão, com observações e alertas. Escute. Eu reconheço outras pessoas que Deus usa nas diversas áreas do reino. Eu vou citar aqui porque fica mais fácil. Aqui, na nossa igreja, está aqui o pastor de Jauma Pinho, que é coach, dá treinamento. É um pastor, mas está aqui debaixo da minha autoridade. Faz um belo trabalho. Tiago Brunet é coach. Não pertence ao meu ministério, pertence à Lagoinha, mas está lá, debaixo da autoridade de um pastor. De vez em quando me chama, me pede conselhos. Está lá, faz um trabalho espetacular nessa área. Eu creio que o reino de Deus tem que ser estabelecido em tudo que é área. Nas ciências, na economia, no empresariado, na cultura, na educação, na política, no judiciário. o reino de Deus é para ser estabelecido na terra. E Deus levanta a gente para treinar o povo de Deus. Eu não estou aqui menosprezando esse trabalho, não, eu estou citando aqui. Já filmou ele aí, meu filho? Aqui, mostra aí para ele quem é de Jauma. É esse, esse da máscara preta. Está aqui, está me ouvindo aqui. meu irmão, você pode ser general de quatro estrelas, você pode ser ministro do STF, você pode ser o homem mais rico do Brasil, você pode ser o cara mais inteligente dessa terra. Aqui, não passa de ovelha. E se for pastor, aqui, está debaixo da minha autoridade. O negócio é feio. Foi Jesus que falou, pode um cego guiar outro cego? Ambos vão cair na cova. Você está sendo guiado por ovelha em questões doutrinárias? Estou com pena de você. Estou com pena de você. Segunda observação que eu faço. Eu não perco tempo para debater com gente que eu não reconheço autoridade espiritual. pastor, aceita fazer um debate? Eu? Deixa eu falar aqui um ditado que o pessoal usa. Você já ouviu o ditado cachorro latindo para a lua? Você já viu a lua ser intimidada pelo latido de cachorro? Vou me esconder porque tem um pitbull latindo lá embaixo. Esse ditado é o que eu faço. Pastor, viu o que fulana está falando de você? Não chuta o cachorro morto e não dou crédito para quem quer crédito nas minhas custas. Eu que eu vou debater com quem eu não reconheço autoridade espiritual? Está de brincadeira comigo. Está de brincadeira comigo porque eu não tenho tempo para esse negócio, não. Agora, preste atenção que eu vou dizer para você. Agora são os alertas. Primeiro, eu já vou encerrar. cuidado com gente ensinando que você pode conquistar coisas rapidamente. Todo mundo quer rápido, fácil, sem esforço. É igual um amigo meu, pastor Marco Antônio, que quando eu falo com ele, tudo bem, aqui está seu servo para serviços leves tais qual carregar isopor. Ele brinca com esse negócio. Meu irmão, eu até acredito. Estão fazendo da exceção a regra. Você pode resumir 20 anos em dois. Cinco anos em seis meses. Meu irmão, fazer da exceção a regra é o maior perigo. Eu creio que pessoas rapidamente podem conquistar coisas grandes. Mas essa não é a regra. A regra é tempo, experiência, conhecimento, amadurecimento. Jesus passou 30 anos na escola da vida para exercer um ministério de três. Mas pastor, peraí, os apóstolos ficaram só três anos. Ah, eu vou fazer a conta. Você não pode fugir da escola. os apóstolos ficaram na escola com Jesus três anos. Então, vamos à conta. Dormiam onde Jesus dormia, andavam onde Jesus andava, comiam comida com ele. Os apóstolos, vamos tirar a hora de sono, às oito horas, 16 horas de treinamento por dia com Jesus. Os apóstolos. vamos fazer a conta. Eu estou tirando o sono que eles dormiam. O restante, treinamento ao vivo e pessoal, personalíssimo, que os coaches, que é um, que é uma mentoria particular, é outro nível. Não sei nada contra, isso é verdade, isso é assim mesmo. Então, vamos fazer a conta. se você passar duas horas por dia, que eu duvido quem passe, com um coach ou com um mentor espiritual, todo dia duas horas. Os apóstolos passavam 16 horas, oito horas, desculpe, oito vezes mais. Então, vamos para a conta. O tempo que os apóstolos passaram com Jesus, três anos, 16 horas por dia, você passando duas horas por dia com um coach ou com um mentor, você leva 24 anos. O mesmo tempo que os apóstolos passaram com Jesus, se você fizer a mesma coisa com eles, é três anos, 16 horas por dia, debaixo da autoridade de uma pessoa o tempo todo. É duas horas? Os apóstolos passavam oito vezes mais tempo do que você hoje. E olha que eu, eu estou aqui de João, qual é o coach que dá duas horas por dia para alguém? Não conheço. Qual é o mentor que dá duas horas por dia para alguém? Mas eu vou quebrar o galho. Se der duas horas por dia, 24 anos para se igualar o tempo que os apóstolos ficaram com Jesus. A casa caiu, vamos deixar de besteira. É três anos, três anos, três anos com dezesseis horas por dia de aula. A Bíblia diz em Lucas 2, 52, que Jesus crescia, crescia, desenvolvia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Como é que você quer uma coisa da noite para o dia? Cuidado com esse ensino, meu irmão. Cuidado, muito cuidado. E outra, nem todo mundo vai ficar rico e vai ser general no reino. Não vai ser, não. General indica uma hierarquia. Ninguém sai da escola militar para ser direto general. Leva 40 anos para ser general. Então, cuidado com o título que se usa nessa hierarquia. Nem todo mundo vai ser rico e vai ser influente. Na parábola dos talentos de Mateus 25,15, os talentos foram distribuídos conforme a capacidade de cada um. Se você quiser uma coisa fora da tua capacidade é destruição. Você quer ver um exemplo? Por que a pesquisa me diz que 95% dos que ficaram milionários com loteria jogaram tudo fora? Isso é estudo. 95% dos que se tornaram milionários na loteria jogaram tudo fora. Por quê? Porque não estavam preparados, rapaz. Porque leva tempo para se preparar, para lidar com riqueza. Isso não é qualquer um. Então, vamos deixar de conversa. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vê se é 3, 18 aí. Não vai me falar besteira aqui. Eu estou citando vários textos e de vez em quando eu posso falar um aí. Vê se é isso. antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vê, quem achou aí, vê se é isso. Hum? Estou certo? Não, dessa vez eu escapei. Por que Pedro está dizendo para crescer na graça e no conhecimento? Crescimento ideal. Você cresce na graça e cresce no conhecimento. Com a graça você experimenta o mundo de Deus. Com o conhecimento você entende o que é possível do mundo de Deus. Por isso que você tem que crescer na graça e no conhecimento. E por quê? Pega dois versículos anteriores para você entender. Para você não ser envolvido pelas suas próprias heresias ou por heresia dos outros. Provérbios 28, 20 diz o homem fiel abundará em bênçãos mas o que se apressa a enriquecer vai ficar sem castigo. Eu estou com a Bíblia. meu segundo alerta o alerta de Paulo a seu filho na fé Timóteo. Segundo a Timóteo capítulo 4 do 2 ao 5 é só acompanhar vai colocar ali na tela não precisa nem abrir a Bíblia para facilitar. Olha o alerta de Paulo a seu filho que eu estou dando um alerta a vocês aqui. olha o que que diz a palavra que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo retargo as repreendas exorte com toda a longanimidade e doutrina porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças desviarão os ouvidos da verdade voltando as fábulas mas tu ser sóbrio em tudo sofre as aflições faz a obra de um evangelista cumpre o teu ministério. Olha o alerta de Paulo não brinca não Timóteo tem muita gente sendo envolvida por besterol teológico tem muita gente saindo dos fundamentos do evangelho é isso aqui que Paulo está dando alerta meus irmãos é isso aqui terceiro alerta que eu dou já vou terminar Hebreus 5 14 o alimento sólido são para os maduros os quais em razão do costume tem os seus sentidos exercitados tanto para discernir o mal como o bem só maduro tem discernimento para saber está certo está errado ei até aqui daí para frente não isso aí não só maduro e para amadurecer tem que ouvir a palavra e para amadurecer tem que aprender e para amadurecer levar tempo e comida forte é para quem é maduro ai meu Deus que palavra meu Senhor o sangue de Jesus tem poder só falta fazer sinal da cruz ai que palavra dura ai ô Senhor meu Deus que homem iracundo ai brabo alimento sólido meu irmão é para maduro que é exercitado para saber isso aqui é certo isso aqui é errado esse aqui tem autoridade espiritual para falar disso esse aqui tem até autoridade para falar de outras coisas mas vim com autoridade espiritual sobre a igreja zero pode ser inteligente pode ter phd pode ser preparado mas não é autoridade espiritual quarto alerta Osés 4.6 o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento a única coisa que destrói o povo de Deus meus irmãos é a falta de conhecimento não lê a bíblia não não venha ouvir a palavra não tem igreja ai que você vê irmãos é uma vergonha tem igreja por ai duas horas de culto 15 minutos para a palavra começa o povo embora sair não tem prioridade para a palavra não a palavra não tem prioridade eu amo louvor é importante fundamental eu amo mas a palavra tem prioridade absoluta porque é ela que livra você da destruição a única coisa que destrói o povo de Deus quinto não se submeta não se submeta pode te dar pode te dar conselhos pode te dar dicas mas não tem autoridade olha a teca que eu estou batendo não tem autoridade espiritual para dirigir sua vida aprenda isso meu irmão aprenda a discernir os ensinos desse cara é bacana as colocações que ele faz sensacional me ajudou muito cresci muito mas não tem autoridade espiritual para dirigir sua vida penúltimo alerta ame a casa de Deus aqui é um lugar consagrado exclusivo para prestar culto a Deus onde a igreja se reúne não importa se é uma igreja pequenininha não importa se é uma igreja numa casa ou num barraco ou numa choupana ou se é um templo bonito para a glória de Deus não importa não estou aqui falando de beleza mas ame a igreja o templo é a oportunidade de você interagir como membro do corpo de você receber uma palavra de autoridade espiritual que é o pastor ame a casa de Deus ei vou fazer uma pergunta para vocês o salmo 23 vale para vocês sim ou não? responde com vontade o salmo 91 vale ou não para vocês? ah então se o salmo 23 vale se o salmo 91 vale o salmo 27 versículo 4 e 5 também vale davi diz uma coisa pedi ao senhor e a buscarei que eu possa morar todos os dias na casa do senhor para contemplar a formosura do senhor e aprender no seu templo porque no dia da diversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por me ar sobre a rocha o salmo 122 também vale alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor o salmo 84 versículo 10 também vale vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes mil preferiria estar na porta da casa do meu Deus do que nas tendas da iniquidade a casa do irmão João é a casa do irmão João a casa da irmã Maria é a casa da irmã Maria eu não sou contra a culto em casa mas aqui é um templo é um lugar dedicado exclusivo e ninguém vai menosprezar a casa de Deus e não vem aqui com babuzeira de quem não tem autoridade para desfazer da casa de Deus eu não aceito e não me calo quando o senhor mandou escrever as cartas as igrejas da Ásia não escreveu a diácono não escreveu ao pastor auxiliar ao anjo da igreja ao anjo da igreja porque Deus é o que criou o princípio da autoridade ao anjo da igreja eu não estou perguntando se seu pastor é intelectual tem formação fantástica ele está revestido de uma autoridade que você não tem é isso que o povo tem que entender e eu termino aqui o sétimo alerta é o alerta que foi dada quando as cartas foram escritas em Apocalipse 2 e 3 quem tem ouvidos alça o que o espírito diz à igreja quem tem ouvidos alça o que o espírito diz à igreja uma das artimanhas de satanás nos últimos tempos 1 Timóteo 4 1 o espírito diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios duas coisas espíritos enganadores similidade com o evangelho pregam a bíblia curam até falam línguas abrem a bíblia espíritos enganadores lembra quando Jesus falou chegou a turma para Jesus Mateus capítulo 7 versículo 23 22 23 senhor pelo teu nome não é só coisa fera pelo teu nome nós profetizamos não é profetada não foi profecia mesmo pelo teu nome operamos maravilhas isso aqui é que é a operação de maravilha ressuscitar um morto é o cara não ter uma perna e nascer uma perna é não ter um olho e nascer um olho isso chama-se operação de maravilhas está num patamar superior à cura divina os caras profetizavam operavam maravilhas e expulsavam demônios se é hoje ia estar assim de gente atrás mas aí vem uma sentença se apartem de mim eu não conheço vocês que praticam a iniquidade mas pastor como é que Deus permite isso você tem que entender uma coisa a manifestação do poder de Deus não significa aprovação de conduta o lugar onde Deus manifestou o seu poder como nunca na história foi no deserto nunca nunca mais comida cair do céu todo dia coluna de nuvem de dia coluna de fogo de noite shake na glória de Deus roupa não fica velha pé não incha nunca aconteceu só dois entraram em Canaã o resto foi tudo prostrado mais de dois milhões de pessoas quem te falou que a manifestação do poder de Deus é Deus assinando o cheque embaixo aprovando conduta a manifestação do poder de Deus é para mostrar grandeza misericórdia amor poder bondade de Deus para com a raça humana doutrinas de demônios aí mudou primeiro espíritos enganadores parece que é parece que é crente parece que é pastor parece que é apóstolo mas não tem nada disso vive na iniquidade doutrinas de demônio deturpar a teologia essa aqui é violenta doutrinas deturpa a palavra marca dos últimos dias mas eu termino a minha palavra a igreja vai continuar a sua marcha ninguém vai parar a igreja ninguém vai parar porque tem gente fiel porque tem gente que discerne alguns são levados por ventos de doutrina ora está aqui ora está aqui ora está ali ora está eu sei quem eu tenho crido eu sei quem eu tenho crido eu sei eu sei eu reconheço voz eu reconheço voz tem que reconhecer eu reconheço a voz de uma autoridade espiritual porque eu eu tenho comida sólida eu não vivo só de docinhos na igreja tem um sonho mil folhas não tem mocotó feijão com arroz tem angu para você ser firmado eu estou pregando essa mensagem aqui claro quem é que não gosta eu sou pentecostal aleluia voar dentro da igreja todo mundo gosta disso eu também gosto mas meu irmão se eu levar um povo para isso eu vou dizer uma coisa o dia que eu comparecer diante de Deus Deus não vai dizer assim vem cá eu te coloquei como pastor daquela gente eu dei você uma autoridade profética na sua nação e você covarde com medo de mídia com medo de comentários em rede social com medo de calúnia e difamação eu não seria digno de estar diante de vocês e ser ministro do evangelho eu não seria digno agora vai ter um outro lado da história é que vai ter gente que vai chegar e dizer meu filho você não ouviu o homem de Deus? não te aconselhou? porque tu não ouviu? essa batata quente segura não vai ficar na minha mão não estou passando para você estou passando para você que está me assistindo essa batata quente não vai ficar na minha mão não Deus não vai me chamar para dizer como é que pode meu filho? como é que você deixou isso passar? como é que você não fez questionamentos? hã? por quê? então meu irmão eu não vou me calar eu não vou me calar eu não quero saber o tamanho da rede social eu não quero saber a grandeza da influência eu sou ministro do evangelho tenho uma voz profética e vou alertar a igreja cuidado cuidado nesses últimos dias cuidado povo de Deus cuidado eu estou sendo insistente e persistente cuidado querem arrebatar você querem te fazer presa querem botar querem botar na tua cabeça que você não precisa de templo não precisa de igreja e você pode batizar por você mesmo e você não precisa submeter a autoridade espiritual você está quebrando princípios e vai se dar mal mas graças a Deus aleluia aleluia tem uma igreja tem uma igreja que está vendo tudo isso tem uma igreja que não está comendo essa comida essa comida não está não vai comer não porque você aprende porque você lê porque você está na igreja vamos seguir em frente eu deco que negócio de igreja olha a igreja a igreja isso é muita gente carnal meu irmão tem quatro tipos de crente na igreja carnal menino fraco e forte Paulo classifica nas suas epístolas esses quatro tipos de crente deixa o fraco aqui misturado com forte para ele ser forte eu quero qualidade e não quantidade eu quero quantidade para se misturar com a qualidade para eles terem qualidade essa conversa afiada a igreja vai continuar sua marcha triunfante que a igreja a igreja está perdida a igreja está caída linguarudo vai lamber vai lavar tua boca como é que um povo pode estar aceitando gente que pega um púlpito diante de igreja para xingar palavrão como é que tem gente que segue isso não respeita mulheres e não respeita a igreja propositadamente por técnicas usa isso para causar confusão e atrair xingar palavrão como é que pastor bota gente desse nível no púlpito como é que tem crente seguindo esse tipo de gente oh igreja desperta a igreja de Jesus a qualquer hora a trombeta vai soar ele vem buscar uma igreja santa limpa que não falsifica o evangelho o evangelho vai soar a gente vai soar e a sol vai sokar à a Gaming vai soar vai soar a ·l bom Obrigado.